No segundo show da noite, Léo Santana foi à Praia do Forte, também na Bahia. Fique agora com os melhores momentos. É o seguinte, vamos combinar uma coisa aqui hoje. Vamos combinar uma coisa aqui. Pra o show dar continuidade, eu preciso que vocês coloquem as suas mãos em cima, por favor. Por gentileza, é isso? Coloca a mãozinha pra... Tira o pé, tira o pé, tira o pé. Todo mundo chapada, todo mundo quer o pé. Foi pena, foi pena, foi pena. Quero vim, quero vim, quero vim. Foi pena, foi pena, foi pena. Foi o quê, PF? Foi menagem. Que vai amanhecer com o GG hoje aqui, faz o L. Faz o L, faz o L. E vem sem perícia. É a manhã do GG no meio. No terceiro, ele vim. Olha dinheiro no bolso. E na vida do ar. E no reflexo da lupa. Joga a mão direita em cima e diz... Um, dois, diz que você... Eu te amo, um, dois, 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 dois Rabeto, 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 empurra o sol, rapazê Bota a voz pro povo, legal Bora, bora Alma tudo salinho Rabeto no chão Vai no chão sem poder, luna Vai, vai, vai Pensa, pensa, vai morena Vai preto, vai Pensa, pensa Rabeto no chão Rabeto, rabeto, rabeto no chão Joga essa mão no chão Exatamente 4 e 35 da manhã E aqui tá cheio de homens e mulheres sem limites Eu estou em Praia do Forte, Rebeão de Praia do Forte E olha a galera que se encontra aqui Bota a mão pra cima aí, BF Galera dos camarotes também Mantém as mãos em cima, mantém, mantém, mantém Balança pro lado, pro outro, pro lado Quero ouvir vocês, ok? No 3 1, 2, 1 Meu amor Joga o dedinho pra lá Joga o dedinho pra lá 1, 2, 1, 2, 3, todo mundo vai Joga o dedinho pra lá É um tal de toma, 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 toma Voltou, voltou, voltou É um tal de toma, 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 toma Matem pra lá, mantem, mantem Toma, 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 toma Marcelo Brito gosta, né Marcelo? Guia, 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 guia Maramiga, gol! Impressionante Tem mais, tem mais, tem mais Girou Pela 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 Seu cachorro Pela Pela Seu cachorro Pela Jogo preta Timo Então Pela Pela Toma, 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 toma Faz web, faz web, faz web, faz web GG astral pra você, praia do forte Que paixão era feliz ano novo, feliz 2023 Gratidão, Deus Foi lindo Obrigado, Prado, forte Agora iniciamos o